Prefeitas e municipalistas, entramos no mês de outubro, período em que reforçamos a importância do autocuidado. O Outubro Rosa lembra a nós, mulheres, sobre a relevância quanto à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo de útero. O Movimento Mulheres Municipalistas está com vocês, gestores e gestoras municipais, nesta campanha de conscientização sobre as doenças, sobre o autocuidado conosco, com a nossa vida. E vocês sabem que primeiro nós precisamos cuidar de nós, para depois cuidar do outro. Vista você também, Rosa! Vista você também, as pessoas que podem comer, Vista você também, as pessoas que podem comer, Vista você também, as pessoas que cuidar do outro. Mثر She